Tá bom? Esse aqui? Ih, o que é essa? O que é esse? Vou ter esse aqui. Esse aqui? O que é essa? Nossa. Olha aqui. Olha lá. Tá todo. Ih, só faltar assim. O que isso faz? Vai, vai, volta. Gostei. Tá. Eu tenho um charlado bom. O que isso lava? Vai lá, volta. Vai você, não. É só tanto assim. O que isso lava? Vai charlado. Tá. Eu vou ver isso aqui. Meu Deus do céu. Eu vou ver. Olha lá. Pé. Bovada, tio. Dog. O que isso faz? Uau, que legal, posso eu ver aí? O que tem esses sites? Eu vou ver, eu vou ver! Meu Deus! Eu vi um esqueleto até! Eita! Ei, posso ver? Posso ver? Eita! Ô meu dede, tá sem esqueleto! Olha! Ah, sim! Peraí! Deixa eu vou lá fora! Que bobo! Que bobo! Essa senhora! Olha! Eu vou ver! Aqui! Ah, que legal! Beleza! Ah, sei! Bobeava! Boa! Um pouquinho, então, sim! Eita! Agora! Um pouquinho, assim! Agora! Não está aqui! Não está aqui! Ficou! Ficou! Tá, é aqui. Então tá doce. Então tá doce. Eita, foi atar desse. Ui, foi não. Aí. Uxi, peraí. Tatou ele? Uxi. Peraí. É só faltar. Ah. Não bora. Ah, eu quero esse. Puta, tá dele. Nossa. Você pode deixar ele aqui? Aqui, aqui, aqui. Tá doce, aqui. Tchau. Olha lá. Olha lá. Tá doce. Olha lá. Nossa. Olha aqui. Olha. Olha. Que sucesso. Ah, eu vou atrever. O que é atrever? O esse. Ah, o esse. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Peraí. Tá. Ok. Ah não. O sinal. Eu vou dar você. Tonto. Faltei. O que é isso? Tá saindo a rua. Tá saindo a rua. É. É verdade. Onde está? Tá água aí? Olha. É poxa. Eita. Passa aí. Vou ver. Olha. Olha azul. Uuuh. Viola a água aí. Então se faz. Uau. Vai sair. Ai. Cheguei. Vamos sair aqui. Tonto. Salou. É. Essa aqui. Pera. Fui o teto aqui. Eita. Aí que eu vou ter. Você. Você é a talha dele. Eu vou ver. Aqui. Aqui. Olha lá. Olha. Olha. Luzadinha. Solte. Aqui. Por favor. Me deixe saber se você gostou disso. O que é? O Ian. Tá tentando. O Ian. Tá tentando. Ele não fala o Ian. Tá. Vou sair de jogar isso aqui. Tá. Olha lá. A servição boa dele. Aqui. Puxi. Peraí. Isso aqui. O Ian. O Ian. Dá a seu turinho. Assim. Você vai tá a ideia daqui. Assim. 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 Pera aí, bota aqui Bota aqui Aqui, aqui, aqui Puxa Tá sendo um E Olha aqui Olha lá, tá todo ele Aê Tá Tá Ok Puxa Mostrar esse aqui, ó Tá, tem um Tatera Tá, tem um Tatera Que pois Tatera tá aqui Isso, quantos de sais Eu vou ver Vamos Vamos voltar de novo Tem outro trem Ah, não tem, só isso Tá Boa vez Tatera Olha Puxa, olha aí Nossa Senhora Olha aqui Olha 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 só Ai Nossa Senhora Olha 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 lá Puxa, já tá bom? Olha 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 O que é aí? O que é aí? O que é aí? O que é isso? O que é isso? Ele só tirou? O que é isso? 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 Olha Olha Nossa Senhora Tá acendo Eu não sei Que que tá acendo O que é isso? O que é isso? Tá Olha aqui Tá bom isso aqui Olha Tá Ok Tchau Tchau Ajuda E Tchau